Olá, o presidente Michel Temer divulgou uma mensagem nas redes sociais. No vídeo, Temer afirma que o Brasil voltou a crescer, que o país está no caminho certo e que vai fechar o ano de 2017 com um saldo positivo, deixando para trás a recessão. O presidente reforçou também a necessidade de se aprovar a reforma da Previdência. Vamos acompanhar a mensagem presidencial. Meus amigos, começamos dezembro com boas notícias. Primeiro, para os prefeitos e prefeitas do nosso país. Graças à melhoria dos resultados econômicos, estamos transferindo R$ 2 bilhões a mais para os municípios. Os prefeitos pagarão o 13º salário e poderão fechar as contas de 2017 com mais tranquilidade. Comemoramos também, aqui a notícia para todos, também o PIB positivo, que acaba de ser divulgado. Como vocês sabem, o PIB é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, que é fruto do trabalho de todos os brasileiros. Os números mostram que recuperamos os investimentos. É o primeiro resultado positivo depois de mais de três anos. E por que isso é importante? Porque quando os empresários investem, a economia aquece e surgem os empregos. Vamos fechar 2017 no positivo, deixando para trás a recessão. É uma grande vitória. Outra boa notícia é que o IBGE anunciou que o desemprego segue caindo. Pelo terceiro trimestre consecutivo, temos bons resultados no mercado de trabalho. De agosto a outubro, mais de 868 mil pessoas conseguiram emprego. E o valor dos salários está em média 4,6%, mais alto do que no ano passado. É mais renda mensal para todas as famílias. A realidade é esta. Nossa economia cresce, a inflação, os juros caem, incentivando a produção e o consumo. E tudo isso ocorre exata e precisamente porque tivemos coragem de fazer as reformas necessárias. Produzimos mais mudanças do que qualquer governo do passado recente. Estamos transformando o Brasil. Falta agora a reforma da Previdência, fundamental para garantir a continuidade desse crescimento que já está aí. É uma reforma para o povo, porque combate privilégios e mantém os direitos de quem já se aposentou ou mesmo de quem já tem condições para aposentar-se. Não muda nada para o trabalhador rural, nem para os mais pobres, nem para os que dependem da assistência social. O que se busca é a igualdade de oportunidades sem distinção entre servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. Tenho compromisso com o povo. Trabalho para convencer os companheiros do Congresso Nacional, que muito tem auxiliado o governo, a votar essa matéria pelo bem de todos. É hora dos brasileiros, que acreditam no futuro, entrarem em cena. Juntos, construiremos uma nação melhor. Muito obrigado.